Vira o 5, daqui a pouquinho, o ganho de baixa e as emoções começam, porque é a primeira bateria, a bateria classificatória da categoria iniciante. Ali é a data do Motocross, os melhores pilotos, a presença do piloto Evaldo, piloto da casa, veio para representar a cidade do Copomão. O nome dele é Mosquito voador, aí é da cidade de Timbiras, Maranhão, Francisco Cão, é o 5º colocado na terceira boizão, que passa aonde o voador, piloto de São Adelos Maranhão. Vem para a primeira bateria, a bateria classificatória da categoria iniciante, como vem, para desmanchar o violão do que a gente está estudando, vem, se acompanhe lado a lado, com a voz do MX Maranhão, no 1º, 2º, 3º, colocado ali na categoria. E quem começa agora, irmão, isso termina, tem a final de batalha, vamos lá no Scotch, vamos lá no Scotch. E aí, vamos lá no Scotch, vamos lá no Scotch. E aí, Samuel Scott, com favorites, anota. Olha o lado a lado, os roadores de Timbiras, Maranhão, vem para passar los compromisos, y'all Santos Francisco Cão, concesito caro, concesito caro aqui nuevo, concesito caro aqui lo sítico caro, concesito caro de Timbiras maranhão,ためirás maranhão, que vem para fazer. Ali, a segunda poluição da bateria hidratificatória, o nome dele, Francisco Urgão, que vem lá da lá, pneu com pneu, que vem para deslocar, que vem para deslocar, que vem para deslocar, que vem para o salão, dentro do piloto do caçado de pista, é, com cível voador piloto do PS9, olha o olho voador, como vem, como vem para cima do Francisco Urgão, por isso, porque a bateria hidratificatória, o que a bateria hidratificatória, o que a bateria hidratificatória, é, nobre do Victor Marquesa, o Carreira, o palてiro de pista, é, ele não, no radial, do cantor, vem para cima ele, no Branco de Sulcão, e no próximo domingo, é na Crisadeiro, espetáculo de Manaus, no próximo domingo, o motor-prova acontece na cidade de São Batreiro-Maranhão, Vem, pra fazer. Aconteceu o quadro do abenço do DMX, aliás, o 58 do 70 voador. Vem, pra representar o piloto da casa. Ele segura a bombada do braço de alguém. Olha como veio hoje o voador, que era pra seguir o mosquito voador. Vem, pra representar o voador da C7, o 58 do metro do maranhão. Vem, vai escondido, acelera e vai embora. Acelera e vai embora. Porque é Felipe Gani, pra vencer, quem passa na primeira posição é ele. Vamos ver o voador. Na sequência, vamos ver o voador. Na sequência, vem o gão da cidade. Ele que é natural, ele que é da casa. Ele que é natural de todo o rato. Vem, pra ver, com carência, pra breguer. De Vitorino Freire, como vem o vindo do mar. Vem, pra buar, vem pro mar. Vem pro mar. Sobe pra lá! Sobe pra, sobe pra vocês. Vem, não recebem como ele vem, como ele acelera, como ele vem para cima. Vamos lá, vindo do Unidater. Estou ficando na sala de pistas para o東åndal. Vem, me pergunte ao seu cavalo que vem saído dele. Começa a brigar como você quer. que vem em passe a batida como vem como vem de Timiras Maranhão piloto no decimóvel para fazer eleitor para acelerar na última volta para vir para a bandeira vir para a bandeira vir vem Francisco Gão de Marcos que vem embalo vem Drunza na mão de boa e para a festa do próximo o mosquito roador em primeiro o anjo roador em segundo Francisco Gão é o terceiro aí vem o Marcos de Vitorino que vem segura sua vaga no dente e o piloto da casa o nome dele é Val aí eu já passo o irmão